A moradora do setor Conde dos Arcos em Aparecida não sabe mais o que fazer, gente. Uma colmeia enorme de abelha surgiu na porta da casa dela e está tirando o sossego de quem passa pelo local. Eu já ouvi falar um ditado que quando fazem uma casa de marimbondo ou de abelha, na casa é sinal de riqueza, prosperidade. E aí tem gente que deixa o negócio lá, né? Maluquice isso, né? Os insetos, gente, são de uma espécie que não tem ferrão, mas quando se sentem ameaçados, eles enrolam nos cabelos das pessoas, causando um grande transtorno e, claro, provocando medo. Olha aqui. A Mônica só passa perto do portão de casa usando boné. O motivo está lá no beiral de uma sala comercial que ela construiu no quintal, abelhas. Chegaram aqui mais ou menos em torno do ano passado, de agosto mais ou menos. E aí, assim, elas começaram a crescer. Começaram a crescer e foi... Eu vi tão pequenininha, né? Falei, ah, não, nem conhecia, né? Esse tipo de abelha. E foi ficando grande. Quase um ano depois, a colmeia não para de crescer. E mesmo sem ferroar, as abelhas incomodam, até mesmo quem passa do lado de fora. Enrola no cabelo, chega até no couro da cabeça mesmo e elas briscam. A abelha rapuá não possui ferrão. Ela também é conhecida como enrola cabelo. Isso é um mecanismo de defesa. Quando ela se sente ameaçada, também solta uma espécie de grude e usa a mandíbula para poder mordiscar a vítima. Pode ser tanto pessoas quanto animais. Nesse caso aqui, a dona da casa tentou se livrar das várias abelhas, fazendo muita fumaça aqui no quintal. Isso porque ela não conseguiu nenhum tipo de ajuda, mas como a gente pode ver, não teve nenhum sucesso. Passou a fumaça, elas voltaram tudo para dentro da casinha delas de novo. Ela conta ainda que tentou a ajuda dos bombeiros. Fizeram até minha ficha e tudo. Só que aí quando eles perguntaram o tipo da abelha, né, aí eles já falaram para mim que eles não retiravam esse tipo de abelha. Agora, não sabe mais a quem recorrer. Falei, é chamar a recorra, eles virem aqui e ver que se eu arrumo alguém que está vendo essa reportagem e possa estar me ajudando.